Oi, bem-vindos ao finale, ao finale de The Walking Dead, olá, que vai ser, tipo, vai só sair no YouTube, porque eu tô com preguiça Vai ver o próximo, não lembro que nem depois Hum, eu sei o que é isso Isso é o 400 dias, é uma DLC Você tá mordida, né? Você conseguiu tomar uma mordida O que se meus pais vêm à casa e eu não estou lá? Eu tenho o meu walkie-talkie, por que eles tentem dessa maneira Ei, tem algumas baterias em uma dessas caixas Aqui, eu vou mostrar Podemos, pelo menos, olhar para meus pais quando chegamos lá? Eles... eles ficam sempre no mesmo lugar quando chegam lá As marxas? Sim, é só isso Você não veio para a cidade do carro, viu? Nós temos que ir! Nós temos que ir! A gente matou o Ben, eu não lembro Não, não matou não Clementine? Clementine! Boa! Boa, Yumi! Boa, Yumi! Nunca vou esquecer a Yammer Não, Clementine tá vindo Onde ela está, eu tenho que encontrar-a Ah, bosta! Nós temos uma melhor chance de encontrar-a se nós vamos juntos Quem está comigo? Nós procuramos a Clementine juntos Fala, sim! Se isso fosse eu, perguntando-te por ajuda, você estaria lá comigo? Eu preciso de sua ajuda, por favor! Desculpe, mas você está em seu próprio aqui Eu sinto que, antes de tudo acabar, eu vou mostrar-te que eu posso fazer algo certo Demonstrado O Ben sendo o Ben é de cima não é motivo nenhum Climbertime Para mim Ih, o meu seu áudio estava saindo até agora, desculpa Não acredito Que que você mudou meu áudio? Porque eu estava streamando Minecraft Ih, ele não precisão ver o Hatchcon, entendeu? O Hatchcon aconteceu ali mais tarde O último episódio, olha o card para o último episódio aqui no céu. Vernon, sai daqui! Não tem que haver nenhum problema aqui. Tudo que eu quero é a garota. Dê-la e ninguém precisa ficar doido! Quem? Clementine, você está tudo bem? Onde eu estou? Vernon, filho de puta! Quem é isso? Quem é isso? Não é isso que você está pensando. E você deveria realmente assistir a sua voz. Clementine está tudo bem. Mas se eu fosse você, eu vou escolher os meus próximos palavras muito cuidadosamente. Por favor, não se desculpe ela! Desculpe ela. Eu não sou o que desculpe, gente. Há um oceão de mortos entre você e eu e ela. E se eu puder agradecer a Deus por qualquer coisa mais, é isso. Eu acho que ele vai jogar ela para um zumbi. E o menino não deixa ela morrer para um zumbi, por favor. Aposentar. Você não é o que desligado, né? Tava desligado, né? Tava desligado, né? Tava desligado, né? Tava. Cara, é porque não tem, tipo, como dilitar, tá ligado? Não tem como saber. Esqueceram? Não importa, é o que é. É o que é! É o que é o que é! É o que é o que é o que é! Lendária! Teste essa bola, amor de Deus! Nós três vamos parar de entrar. O que? Não, senão não foi ideia! É uma porta! Calma, Yammer! Eu não posso pegar as minhas mãos entre as portas. Eu não vou pegar o meu caminho. Eu não vou pegar o meu caminho. Você achou que era espertalhona, é? Qual a porta menor aí? É. Não tem nada. Não dá pra... Não dá pra sair por cima? Pela rua? Por onde, no caso, aqui? Não... Abre o outro! Cara, onde é que eles foram, exatamente? Eles... O quê? O Vernon? O Vernon? O Vernon? Se eles deram fora? O que aconteceu? Eles saíram daí, filho. Será que é porque eles viram que tava na rua esse negócio? Ou porque eles viram... Ou porque vocês sabem onde é que eles moram. Não, isso aqui não é o Alice Midnight, por favor. Pega, pega esse treco. O que é que eu fiz? Parece que é um quadro. Eu não quero imaginar isso sendo usado em um corpo. É um separador de costela isso aí, na verdade. Mas tudo bem. Sim. Por isso que é um macaco mecânico. É o que o macaco faz isso aqui. Ok. Eu vou ter essas portas abrirem em dois segundos. Um. Dois. Você tá aguentando muito bem, na verdade. Ah, não. Você tá perdendo tempo, Yammer. Sim, eu não posso controlar. Seu tempo tá acabando, Yammer. Ah, não. Você não falou isso. O que aconteceu? Cara, eu juro que vocês botaram um timer na minha tela. Eu vou sortar. O que vamos fazer? O timer existe, só tu não pode ver. Não piora ainda. Jesus, você está seguro que isso vai ajudar? Você tem ideias melhores? Ok. É agora ou nunca. Eu estou acordado. Stop! Ele está acordado. Ele está acordado. Ele está morto. Nós ainda temos que fazer algo. Nós temos que cortá-lo, mas? Nós estamos tentando salvar ele. Pelo menos, comprar-lo algum tempo. Mas dessa forma? Nós sabemos que funciona? Claro que nós temos que fazer. Ainda está na hora. Ainda está na hora. O resto de nós vamos atrás da Clementine e vamos sair do diabo da Savannah. Se há alguma chance de salvar sua vida, nós temos que levar. Meu Deus do céu, a Yumi vai para a amputação. F***, pode cortar. Isso vai doer! Eu vou ser basicamente inútil. Vou ser basicamente inútil. Vou, mas... A anotação... A anotação... A anotação só vai doer. Vai terminar antes de saber. Só tem que entrar. Eu vou ir mais rápido que eu puder. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? É o que você cumpriu! É nos anjos por causa dele que tá acontecendo. Você tem um cotoquinho no braço! Roubaram meu braço! Que estraço! Deixa ela ali, deixa ela ali e foi embora. Você está vivo. Estava chegando ao ponto em que... Nós pensamos que você não ia voltar. Achei muito mal. Mas talvez agora tenho mais tempo. Você acha que você poderá viajar? Você perdeu algum sangue. Sim. O elevador está aberto, vamos lá! Eu vou trazer a trás. Eu não quero morrer em algum lugar. Essa é a menor das preocupações agora. Pausa aí, rapidinho. Deixa eu organizar a gente no Twitch, tá me dando muito incômodo com o múltiplo. É isso, cara. Ah, tá bom. Não tem como saber esse caso. Nós vamos ter que ir tão quietos como possível. E ver se nós podemos fazer para um pão vazio. Ou até o bairro. Você acha que é possível para você? Sim. Vamos lá. Não tem como. Não tem como. Não, é possível. Não tem como agarrar. Não tem como agarrar. A garrafa? Por que agarrar isso? Sei lá, não bater na sua cara Ah Eu não tenho como botar um braço para impedir Não tenho como fazer nada aqui, sinceramente Se aparecer qualquer coisa eu estou lixado Não consigo subir? Alô? Olhe! Oh meu Deus Tudo está ok lá? Eu acho que eu apenas peguei a mim Então sim, então Eu acho que se ele fez isso Vai cair em mim Corrente Plence, 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 pelo amor de Deus Ok Ah Você cortou o seu braço quando você jogou? Cortei, cortei Mas se... Melhorar para ti é independente O que é independente? É... Se tu tiver os dois braços ele ainda age meio tipo Algumas cenas ele inteiramente não usa esse braço Ah ok Porque é muita dor no braço De qualquer forma com a mordida É, paixão Tem dois iguais ali Tem dois iguais ali Tem dois iguais ali Parece que isso, mas... Isso não pode ser, não é? Isso é louco Eles não conseguem se apressar Eles apenas voam O Clementine está lá em algum lugar Ficou em tudo Vamos chegar lá, Lee Vamos fazer o que precisamos Olha, vamos pegar as nossas barras E vamos ver se podemos descobrir uma maneira de fazer isso por toda a cidade Ok? Ok Eu... Não acho que podemos ignorar o que aconteceu com Lee Ele perdeu muito sangue lá Omeed está certo Ela está pingando Ou... 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 Parece... Nem... Não sei... Quem é esse mano velho Tipo... Por que? O que que ele quer? Vamos ver ele em cima Tem um... Um cone ali Não... Não é... Não é... Não é nada É ver... Ele deu um olhar muito... Sexual pra esse balde Um... Um... Pessoal maluco fez um espelho Eles caíram... Não dá pra pegar aqui Não dá pra olhar Não dá pra olhar É uma letra extensão Não dá pra usar ela pra... Não dá pra usar ela pra... Não dá pra pegar essa aqui, ó Oh Você tem que pegar o chão? O outro? É, eu queria pegar essa São pegadas, na verdade Ela fugiu de qualquer coisa que aconteceu E isso realmente não significa muito Sem ajuda Sem ajuda Sem ajuda? Esqueceram essa aqui Porque caíram Tadinho Caiu aí? Oi? Caiu aí? Não, eles caíram Da... da escada Você não entendeu a piada, então tudo bem Eu não entendi E eu me... O que está acontecendo aqui? Tadinho Isso é o que está acontecendo Hum... Sim... Eu poderia ajudar Pula O que é aquela... O que é aquela segunda opção ali? Pula É uma tadinho Como as coisas que Molly usou Para desenhar os walkers Ao redor da cidade Pula O que é que eu tenho a perder, né, velho? No caminho É maior que essa rua, para começar Então, o lance é pegar a escada e botar aí, né Não, ele vai mexer, né Não, ele vai mexer, né Cadê o Ben? O Ben Shapiro? Não sei Isso Não é esse Ele sumiu só Olha Será que dá para ir para esse lado? Dá para ir para aqui, não dá Dá Aí, ele Olha, como é que ele está, mano Veja algo? Como você disse, Clementine foi o meu maior... Bem... Só um fã real Eu seria um grande pedaço se eu não tivesse Se nós chegamos para aquela torre de Bale Nós poderíamos ter um impacto em todos esses walkers lá Mas então, nós corremos pelas escadas? Eu não sei O que você acha? Eu acho que estou olhando para o meu pior dia Não sei Muito bem Eu acho que todos os nossos corpos Não sei E isto Não sei Mas tem que ficar melhor Ou você tem que morrer? O Ben vai se lembrar disso. Nossa, vai ser muito bom se tipo, ele for uma peça crucial e eu não ter matado ele, vai fazer com que ela sobreviva ou algo assim. Você precisa de uma mão com isso? Aí, ele consegue, vai lá. Calma, calma. Isso aí é meio sacanagem. Nossa, mas isso é frágil. Tem uma pessoa só tem que fazer isso. Não precisa de uma mão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele tem o mais pouco que perder. O que é o pior que pode acontecer? Eu me pergunto de novo? Então nós temos concordado na zona. Não, Yammer. Não vá, é uma armadilha. É meu destino, Light. Não, maneta. Salvo o jogo, Light. Aí ele pisa no primeiro e cai. Talvez nós devíamos ter alguém mais... able-bodied fazendo isso. Você é seguro de que você está por isso, Lee? Diga isso de novo e você vai descobrir. Certo. Certo. Ele ainda é. Eles dois são. Certo. Mas vai quebrar muito aí na pontinha. Vai, vai e corre. Sim, como é que volta agora? Toma. Vai, agora como é que volta? Você está bem? Sim, estou bem. Estava desejando ter minha outra mão. Não, não. Tente encontrar outra maneira fora daí. Tem um buraquinho aqui. Está fechado. Caramba. O descanso aqui está fechado! Nada. Só isso que tem aqui. É uma caixa vazia. Tem um fio ali pra mexer também. Esse fio não toca o sino? Toca. Bate o sino pequenino. Certo. Lá, sabe lá. O arroba. O que está se abrindo? Olha o cara aí, Gáldi. Ok, eu quero muito saber como é que eu vou sair daqui. Eu vou pular? Porque eu estou em halegraud. Não tem um buraquinho aqui, gente. Eles estão vindo daqui. Tens de eles. Jesus! Agora volte aqui. Jesus! Jesus! Agora volte aqui! Eu acho que não dá não, hein? Eu acho que eu tenho que correr, não tem jeito de voltar! Caramba, tenha cuidado! Não é tão longe, só um pouco. Ele está tendo um ataque de pânico, de verdade. Você não tem noção de quantas vezes eu errei isso. Sério? Eu era uma criança, me deixa em paz. Nossa, essa saída é perfeita. Sério, se a gente tivesse um pouquinho mais tempo, eu daria pra politizar isso. Ah, não tem nada mais aí. Toma! Poucas! Pouquíssimas! Pouquíssimas! Que isso, cara! Pouquinho olhando a cabeça. Tá, o barco já não tá aqui, óbvio. Ué. Pera, o que tem dentro mesmo? Quê? O que ele tá fazendo aí? Ele tá com olho roxo. Não tem barco. Não acredito que ele apanhou por um monte de paciente de câncer. Eu não sei por que isso é tão engraçado pra mim. Caramba. Ai, caramba. Jesus. Tá. As velhinhas sobreviventes de câncer, você tá empurrada no quê? Você só fez. Não se foda com mim, Ben. Calma. Você lembra que nós tínhamos um barco? Um barco? Todo mundo se mantém juntos. Nada mudou, não é? Nada mudou? Eu quero imediatamente. Nós ficamos no caminho. Não se torna em um outro. Sim, calma, Kenny. Não é esse o momento, cara. Não é esse o momento. Cara, a música tá muito... A música tá muito... A música tá muito... O quê? Basta? Não, parece que vai acontecer alguma coisa. Segura a onda, hein. Baixa a bolinha. Baixa a bolinha. Da hora de acalmar os ânimos. Nós devemos todos relaxar. Não apenas você. Relaxar. Lee's bitten, e Deus sabe o quanto ele ainda tem. Clementine é quem o diabo sabe. E nós estamos roubados da única esperança que nós tivemos. Então? Então, Lee deve ter deixado sua assa em Crawford. Nós temos mais problemas. F*** você, Kenny! Não soca nesse assunto, cara. Toma! Eita! 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 Eu nunca consegui ver minha família, meus pais, minha pequena amizadeira. Entende? A sua família está fora, mas pelo menos você teve que perder. Eu nunca consegui isso em casa. Eles poderiam estar vivos, ou mortos, ou caminhadores, ou pior, e eu não sei! Então dê-me um f*** de descanso! O arco de redenção do bem vai matar todos nós, corre! É por aí! Pelo menos o Kenny ficou de pôr! Tem essa, né? Eles não deveriam estar capazes de entrar no fundo, certo? Talvez não. Nós podemos segurar esse lugar. Krista! Search a casa por armas. Pera aí pra cima. Eu não vi as outras opções. Pera aí pra cima. Pera aí pra cima. Pera aí pra cima. Isso é o que eu estava pensando. Pera aí. Pera aí pra cima. Pera aí pra cima. Você sabe que você está falando comigo, certo? Ben, faça isso! Omi! O que é isso? Que que foi? A porta da frente... Vá agora! A trânsula do centro! O quê? A porta do cachorro Vale uma mão, leva Igual cortaram o mel? Vou chorar Nossa, que conveniente Isso não tava que eu já vi É um episódio sobre corta-braços Cara, aqui é o dedinho Se eu ficava pra falar com eles ali, né? Seguro, seguro Muito seguro, meu Deus Tá, a gente tem que ir lá pra cima Pegar e pular pela janela Olha a gordinha Obrigado Não tem o braço, filho Eu não tenho meu braço Cara, ainda bem que esse negócio não é, tipo Se eu apertar um botão errado, eu perco tudo Se eu apertar outro botão, eu perdi, tá, cara O que nós estamos fazendo agora? Isso é tão lento Nós chegamos até o final da janela E pegamos uma f*** Nós não podemos deixar nós mesmos se derrubar E pegamos as tantas que possamos E quando nós vemos uma abertura, nós vamos para nós Quantos boletos vocês têm? 3, 5, 4, 2, 1 Você não sabe onde a gente atingir Vem lá Alguém vai vir aqui salvar a gente Não Não Olha pra cima Mas ela não está dando uma barata Não está com a arma Não está aqui Ainda não está com a arma É só 3 Há um role Ah tá com a arma Eu estou, eu também F**** Onde vamos ir? E o rio Olha a janela Não há uma abertura Na Na Oh, eu Na Esta Aventura Vá! Aqui, hum... Eu não estou bem com isso. Eu deixei isso lá. Ah... Nice! E se tu tratasse ele uma vez que ele escondesse isso? Todo mundo está bem? Nós ainda estamos mortos. Calma. Ok. Vamos sair daqui e continuar indo. Os filhos estão certos. Temos que continuar indo. Você acha que há alguma chance de que vamos ter Clem e nos acompanhamos com esses malditos? Eu não sei. Talvez. Mas não vamos sair por essa janela. Sem lanchas, sem acessos do rosto, e 30 metros direto abaixo. 9 metros? Eu esperava que esse cara iria. Ele tem um grande amor sobre ele. Desculpe. Dixon Kint III. Indústria... Meade? Krista. Só tentando ligar o tono. Nós precisamos soluções, não brincos estúpidos. Matinho. Divórcio. Desculpe. Divórcio. Então... Não há ideias, então. Tem que ter outro caminho. Certeja o outro caminho. Um vento. Um vento. Qualquer coisa. Ou esperamos a casa saída e ligar para o grão. Certo. Certo. Não está olhando ótimo. E você está quente. Ei! Não para. Por favor! Por favor! Por favor! Eu estou bem. Eu estou com meus pais. Oh, não! O que isso significa? Ela está no hotel, onde os seus pais estavam ficando. Ela não se movia. Você lembra o nome? Não. Maicon. Maicon não. 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 Eu. Eu? Ela só uma fada? Eita! Eita! Bebi água do tio. Sim, eu tô falando. Cara, o lance é que eles podem só esperar até o último segundo, tá ligado? Dá-lhe, dá-lhe nele, dá-lhe nele, dá-lhe nele. Que? Eu não entendia. Por que você não pegou pra bater nele? Ele é ruim no rote do cara agora. Não, por que ele ia bater nele também? O que está na outra parte dessa ponte? Uma caixa de 30 metros? Não, essa mansão se torna contra o próximo segundo. Essa ponte não é maluco. Isso é realmente possível? Obrigado, né? Tem dois braços, amigo. Você tem dois braços? Sim, nós podemos fazer isso. Ok. Nós vamos trabalhar em barcos. Omid, Krista e eu. Lee, você resta. Nós temos que trabalhar rápido. Ok. Nós vamos trabalhar em barcos. Desculpa. Eu também. Eu quero ela. Vá se sentar. Não quero treta. Só Yammer. Não tem inimigos, né, Yammer? Não tem inimigos. Só o Estado! E o cara que tá com o Limitine? É, também. Não promete ele do Estado. Eu estou feliz que você nos disse quando você foi fechado. Isso seria fácil não. Sim. Bem... Você provavelmente iria deixar você ir em casa se não nos disser. O que seria um erro. Se eu fosse você, eu iria ter medo. Ah! É assim que ele iria sozinho. Eu não entendi essa daí, não. É horrível. É tão estranho. Eu continuo fazendo um double-take na sua mão, esperando ela estar lá. Estou esperando que o que está na sua boca vai, também. E o que você acha que as odds são disso? Eu não sei. Eu sei que todo mundo está se perguntando. Mesmo se isso solta o processo, eu estaria feliz. Mesmo se isso solta o processo, eu estaria feliz. Você não quer dizer isso. Então, quando você recebe esse cara? O que você acha? O que você acha? Ele tem certeza de que ele nunca vai pegar ninguém de qualquer um de novo. Ouro tem que não serão de nada. E, você sabe... O que acontece com você... É sério, não podemos falar assim? O que é isso? O tempo todo que estávamos no hospital, eu poderia sentir que você acha que você é tão bom como morto. Eu estava pedindo, Krista. Você cortou isso. O que é o que é que você planeja com esse trabalho? O que é o que é que você tem que desistir? Eu não me desistir. Eu quero que vocês tiverem ela. Stop. Eu estou sério. Você deveria estar seguro e relativamente feliz com vocês dois. Relativamente feliz. Relativamente feliz. Krista. Escute ele. Ele é infértil. É o que eu quero, ok? O que é com ele? Nós temos um suporte. Ele é apenas um filho ainda. É fácil esquecer disso. O que é isso? O que é isso? É... Isso foi o primeiro. É bom que ele fez. O Kenny não poderia pegar essa coisa em mim. Tem poucas pessoas que podem... Xingar o Kenny. A vida de Kenny... Não, não, não. Não era isso que eu queria falar. Não era isso que eu queria falar. Mas, certo? Bem, parece que eu acabei de entrar até o Kenny. O que que é isso é bom para ele. Tudo bem, eu estou sem gás. Você parece bom e restado. Claro, se você não conta um pedaço infectado. Não, garoto, você pode entrar em depois de mim. É bom que estamos forçados de respirar. Você se sente melhor? Ainda se sente bem recentemente, Chup. Eu não sei, Kenny, se sente bem como você esperava. Quer dizer, você acha que funcionou? Isso ajudou? Eu me sinto como um homem que foi batido. Então, peça isso para o que é mais. Eu ainda não acredito que você foi chupado. Só que... Pelo menos ele nos disse. Eu peguei um pouco de brasa. Eu não acho que eu teria. Casualmente... Ah, eu mentiria para vocês. Se fosse eu. Então... Desculpa. Desculpa. Você perdeu mais do que ninguém. Isso vai ser tudo bem, Kim. Por que você está fazendo o que aconteceu não aconteceu? Sim. Ele está falando. Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com o Ben. Você ouviu ele fora. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Você sabe muito sobre o que nós estávamos? Com um pouco. Antes de vocês, tínhamos essa mulher, Lily, com nós. O Lord sabe onde ela está agora. Ela está na rua. Ela está na rua. Ela está na rua. Eu fiz algumas chamadas difíceis com seu pai. Ela veio entre a Li e eu bem. E eu passei muitas noites, amando a garrafa desse cara. Olha, olha. Eu me desculpe por te machucar de qualquer forma, Kim. Eu ia falar, é, você é um safado. Eu ia muito falar isso. Eu pensei. Eu pensei. Eu estou cheirando. Eu ia muito falar isso. Você e eu ambos, Doc. Bem, tchau. E aí, o cara também, quem? Aí, toma. Você pediu? Agora deve. Como é que eu vou pegar seu braço? O outro. Eu vou usar essa desculpa o resto do jogo. Qual a diferença? Eu não vou. É... Não... Não se preocupe, não tem ninguém... Ninguém que vai te... Ih, mulher. Que isso! Ih, mulher. Ela está com o IPERAL para você mesmo há muito tempo. Ninguém vai te jogar, mas... Meu Deus! Ele fez tudo! Calma, 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 calma. Calma, calma. As coisas estão caindo. O que vai ser o telhado? Todo mundo mantém um olho maluco. Esse lugar tem sido fechado. Bem... Me dê a mão! Cuida do meu coração! Cuida de mim! Cuida de mim! Meu Deus do céu, cara! Dá pra senhora, velho! Smart. Acho que todas as pessoas que a gente vê vão. Eles têm que fazer de sua própria maneira. juntos. Não diga isso. Você vai ficar por tanto tempo que você puder. Você vai ficar por tanto tempo que você puder. Você vai ficar por tanto tempo. Todos poderíamos ter feito mais. Mesmo incluído. Eu poderia ter sido um melhor marido. Um melhor pai. Eu poderia ter sido um melhor amigo. Então, vamos descobrir uma maneira de sair daqui. Pegue aquela garota. Eu gostaria de ir embora. Eu tenho mais uma peça. Apenas. Vamos acelerar a sala antes de irmos continuar. Leen, figure out onde estamos. Você tá bem? Você tá bem? Vamos continuar. É muito pesado, cara. Fica falando com ele agora. Eu acho que tem uma coisa secreta aí. Não me perguntem como eu estou fazendo. Vamos continuar indo. Não me perguntem como eu estou fazendo. Vamos continuar indo. Não me perguntem como eu estou fazendo. Vamos continuar indo. Randy Tudor. Bom homem. Caramba, bom homem. Powerful Stash. Um dos grandes. Eu acho que o Crawford teria sido eles. Especificamente com o Kenny. Eu acho que eles eram assistentes de PBS. Ei, a casa de meus pais pareceu muito assim. E eles assistiram filmes de Kung Fu. Especialmente. Especialmente. Só dizendo. Você ainda está com a espada? Sim, Lee. Eu só quero ajudar. Ele está com a espada. Ele teve um desenvolvimento. Ele teve um desenvolvimento gigantesco. Tem uma porta ali, tipo. Super óbvio mesmo. Cara, o pior é o moleque lá no... Nossa, cara. Se pá, eles morreram antes do guri. Será? Bem provavelmente. Não, com certeza. Porque ele morreu de fome. É. Meu Deus. Tá, dá pra pular ali. Dá pra pular numa boa, na verdade. Pega. Parece que podemos ficar de fora das ruas, tudo bem para a River Street, se estamos cuidadosos. Vamos. Vá. 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 Ah não, eu não acredito. Ele morreu. Ele morreu nessa aí. Ele caiu no lixo. Cara, que nada. Caramba! O que vamos fazer? O que você e eu conseguimos lidar com isso? Cara, deixa eu te ajudar. Você já está morto. Tem ainda mais razões que todos não precisamos riscá-lo. Você se preocupa sobre ela. E se tudo isso vai acontecer, você vai ser claro. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Nossa, ele deve ter isso aí. Eu estou bem. Apenas me sai daqui. Você está bem? O que aconteceu, cara? Eu estou desculpa. Ele está com um vergalhão na perna, eu acho. Na barriga? Onde é que está isso? Na perna, eu acho. Sério? Eu pensei que você... O que é isso? Onde é que está? Onde é que está? Na barriga é muito pior. Está aí agora. O que é isso? Eu estou bem. Eu estou bem. Ele nem dá sentido, cara. Nós podemos te pegar. Nós podemos... O que é agora? Ele está com o braço quebrado, vem. Ele está com o braço quebrado, vem. Eu não vou mover! Ben! Porra! Porra! Não dá, não dá. Ele tá puxando errado. Tu tem que puxar de um lado e ele tem que puxar de baixo. Tô chegando! Não, cara... Tu não tem outro braço! Não! Lee, Lee, tudo bem. Não, cara! Não, não! É apenas algo que eu tenho que fazer. Você sabe disso. Vai pegar aquela garota! Volta, filhos de garota! Caralho, cara! Caralho! Ele mordeu! Ele tomou longe dele! Ele mato ele! Pra ele não sofrer mais! Não tô bem não, Light! Não tô bem não, Light! Não tô bem não, Light! O que aconteceu? O que aconteceu? Daqui é só ladeira abaixo, Yumi. Daqui é só ladeira abaixo. É uma coisa que ele tem, tipo, certeza. O quê? É que se ele tivesse deixado o Ben morrer, isso não teria não sido. Sim, eu te garanto. Foi o que você fez, não foi? Ele não morre. Havia apenas muitas delas. O Ben foi realmente desculpado e... Eu não sei. Havia nada mais. Caralho! Caralho! Eu ouvi o que aconteceu. Atenção. Não, eu não tinhaaimer. Você precisou de um miracle. Não é culpa sua, Lee. Não é culpa sua. Você tem que ver. Eles morreram? Ninguém estava saindo disso. Desculpe, Lee. Ele não era um cara ruim. Muitas pessoas não teriam sempre concluído. Talvez mesmo eu. Estou bem atrás dela. Você quer falar? Eu culpo o governo. Não, não. Que isso? Ele tem razão? Ele tem razão. O que? O que é isso? Agora com o Kenny, desaparecido. Significa que a Omid e eu precisamos ficar seguros. Para ela. Vocês vão ser ótimos por ela. Estão seguros. Nós fazemos o nosso melhor. Bom, obrigado. O que seja o seu melhor, eu vou confiar em você. É tudo que você pode fazer. Vai dizer que eles vão tomar risco, tipo isso aí. Ou não, né? Ou não, eu ignoro o que eu falei. Risco é o nome do meio deles. Só que eles são o primeiro, eles viram o que aconteceu com o Ben e agora eles estão indo primeiro, né? A gente tem que ficar seguros por ela. Mas ele está muito triste. Deixa ele terminar de passar, vai botar mais peso aí. Agora vai. Já botou a peso. Não, não posso deles ainda, então eu não passo. Agora parou. Ah! Deixa eu acertar, mas eu não consegui, porque sei o que estou jogando. Ah! Hahahaha! Por que ser assim? Que legal! O que, eles atualmente tinham chegado? Não, para mim caiu, porque eu fui junto. Sério? Aham. Cuidado! Aí acontece uma coisa engraçada também. Mesmo os bairros estão cheiosos. Eles nunca sabem onde a próxima comida está. Não, eles não. Eu... Eu não queria... Está tudo bem. Vamos lá. Ele está morrendo. Eu estou morrendo. Meade. Não dá, não dá. A piada não está dando fome. Meade, eu estou morrendo. Não, para de fazer beatboxing. Oh, esse, 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 esse close aí foi meio esquisito. Não, beleza. Era para eu ter identificado alguém ali? Hum? Era para eu ter identificado alguém ali? Não, mas se tivesse, outra pessoa tivesse morrido de outra forma, tu teria visto ali. Mano, meu Deus do céu. É March House, acerta aí, ó. É March House. Temos que cruzar aqui. Nossa Senhora. Bem, pelo menos isso não parece como uma deatrapa. Isso é literalmente uma deatrapa. Você até arranjou. Quem está indo primeiro? Você é o mais lento. Ele tem uma perda e... Você está caminhando por duas. Eu, obviamente, não estou fazendo isso tão rápido. O que é que eu sei? Não que eu saiba. Você está caminhando por duas. Caso que qualquer coisa aconteça lá fora. Você está certo? Não. Sim. Não vou eu. É hora de vermelho. Entrou minha frase de efeito, não. Não, eu joguei minha frase de efeito, vai. Eu não vou eu. É hora de vermelho, vai. É hora de vermelho. É hora de vermelho. Tá conseguindo! Tá conseguindo! Tô saindo mais rápido! O que é isso? Calma! Ele tá diminuindo o espaço Ele tá diminuindo o espaço Ele tá diminuindo o espaço Oh, porra! Calma! Caramba! Você está bem? Tudo bem! Estou meio f*** aqui O que você vai fazer? F***! Estou indo para isso! Estou indo para isso? O que isso significa? Isso significa que já estou batido! Eu só tenho que pôr o meu caminho! O que é isso? WTF? O que é isso? Eu não posso risco de perder mais tempo em uma longa Um... 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 Pera, eu vou descer? Que é isso? Vai descer. Tu vai pelo meio deles. Tu vai ser apresentada a uma das melhores mecânicas desse jogo, Yumi. Nah, ele vai se fingir de zumbi. Nah. Inclusive, presta atenção nessa cena. Vai. Vale. Tem que me ajudar. Ah, você tá matando os amigos que vivem no caminho. Meu zumbi é tipo isso, tá ligado? Ele é louco, cara. Ué. Por que não tá vindo todo mundo em cima de mim? Por que não tá vindo todo mundo em cima de mim? Porque você é basicamente um zumbi já. Não entendeu? Não. Você tá me estudando no caminho? Não, não foi isso. O que foi? Eu não entendi. Explica. Eu sou burro. Ele vai explicar, ele vai explicar no jogo. Mas nessa hora já dá pra fazer um zumbi. Já dá pra ter clicado na cabeça. Que não tem ninguém aqui? Nah, não é isso. Você não vai chutar do nada do que era. Vai indo, vai indo. Cara, é muito esquisito. Esse lugar é muito esquisito. Vai tá aí no campo, vai te dar só um. Acho que eu tô morta, eu tô sonhando. Cara, não tem nenhum lugar. Nenhum lugar do mundo que é assim, limpo assim. Depois desse apocalipse. Eu vi uns tec-tec. É como voltar? Então é que não. Me estranha, né? Que ele sabia exatamente o que era. Eu não me lembrava disso. Oh, o que é isso aqui? Uma porta com mais porta. Pra tu não poder abrir ela. Ah, é o armário ali. Tá coisada. Ou era pra ter um monte de coisa que era pra interagir aqui. Tem uma bebida ali, tudo HD aqui na mesa. Não dá pra interagir? Não. Não. Tá. Não dá pra interagir com nada. Só com a corda. Sim, e aí? Ah. Eu trouxe-nos as ruas. Tá, esse é o cara. Olá. Ok. Isso é civil. Você parece horrível. E você perdeu um armário. É, o cara julga, né, velho? Eu tô já assaltado. Put your things down. Isso é, isso é o LCMT? LCMT é o Zé do Zé. Não! O LCMT é basicamente isso. Quiet, por favor, sweetie. Quem é esse cara? Eu não faço a menor ideia de quem é esse cara. Não tem nada, gente. Só a machadinha, cara. Tá. Só fique tranquilo. Eu não pareço tranquilo? Não. Nem um pouco. Não. Entreguei a machadinha. Entreguei a machadinha. Você mentiu? Não. Entreguei tudo. Estou cooperando. Olha aí. Não. Eu não sei nada sobre você. Você não. As pessoas como você não. Não. Agora você está pensando... Quem vai ter isso para mim, huh? Um pouco de semanas atrás... ... ... ... ... ... ... Sobriando. É muito importante. As coisas que você precisa para ajudar. O carro dele estava estacionado na frente do hotel. Eu não sou um canibal, né? Um напomento fora da floresta. Um... Vilaireiro. Eu sou um... ... ... ... ... O carro dele estava na frente do bagulho. Era o mesmo carro. O carro dele estava onde estava fora da floresta. No caso, eu estava na frente do hotel, né? Não, eu estava estacionado na frente do hotel Não, cara Você nunca se assustou a alguém que você gosta de? Sim, claro Quem? Clementine, a garota que esquece seus pais Eu não sou eles Eu ela se assustou So bad My son, Adam, went missing I took him out hunting, even though my wife said He was too young I figured he had to learn Aí, aí é complicado I came back without him And the look on her face said You are a monster We all went out looking for him We never found him I hurt her So bad Then you took all of our things You robbed us I could have earned her trust back Lee But not after that I'm sorry I'm sorry I don't know if it was her The more she blamed me Until she finally took our daughter Elizabeth They didn't get far I found them A day later In the road Do I look like a monster to you? No 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 Sim, eu sei Obrigado Sim, ele é o que? É um viewer da Twitch, velho? Ele veio até os episódios Eu não vou fazer isso de novo A sweatshirt que ela está usando Foi meus filhos Você pegou isso de nós Caramba Eu não vou fazer isso de novo Sim, você fez isso de novo Como você poderia saber tudo isso? Ela contou Ah, o Walk Talk está ligado Eu acho É, ele tem Walk Talk Ele tem Walk Talk Tem Walk Talk Tem o tempo todo Tem range maior, né? Uhum Nossa, que cê Você é um monstro Você é um murderer E um thief E eu vou te matar tão ruim Harder Não tem que ser assim Você não pode cuidar de ninguém Depois eu ouviu Clementine On a radio E percebi Quem vocês eram Eu vim por você Pelo menos para a revenge Mas o mais eu ouvi About as coisas que você fez E o medo Ela estava em Nos planos mudaram Lied, escutou-me Eu preciso que você ouvir isso Before o que acontece Eu posso cuidar dela Nós podemos ter uma família Não, não, não Sem chance Oito Outro aniversário dela Ei, ela não me falou Eu sei como ser um pai, você sabe Ela não estaria exposta A o que ela tem com você 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 Isso é a cabeça da mulher dela Da mulher dele É Ela tem minimamente um cérebro Ela não machucaria uma mosca Calma meu Não machucaria uma mosca Cadê eu? Pega ele Pega ele Um braço agora seria útil Um braço agora seria útil Bastante Você não apertou E aí Yumi, olha o que eu achei Yumi O que? Ai meu Deus Toma seu bunda seca Olha o que eu achei Ai meu Deus do céu Ai cara Com calma e com jeito Oh meu Deus Não 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 Não, não Não comendo Não, não Não comendo Eu guardei Eu guardei Eu tive um acidente Vamos falar sobre ele em algum lugar seguro Ah, não tinha ele agora Você não riu bem Sim, eu sei Eu tomei banho Ele te machucou? Não 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 realmente Eu me desculpe, Lee Clem, está bem Eu preciso te levar em algum lugar seguro Agora eu entrego o boné para ela Tem que ir lá para o trem Com a Com a Com ele e a mulher Tudo está bem agora Nós precisamos descobrir como sair da savannah tão rápido que nós possamos Eu pensei que ele tentou descer Ele tentou abaixar com o braço errado Para pegar Estava Dá para ela Dá para ela para o sol Pelo amor de Deus Ele tocou tudo errado, cara Que isso? Ei Ele tomou um tiro E a minha Você não estava com medo Eu estava Você não acertou como ela Eu sei Eu estou agora Está bem Qual a maneira de sair? Por lá É por onde eu entrei, né? Velho Pelo amor de Deus Vem a cabeça Vem a cabeça Como é que der a boné para ela? Pelo amor de Deus, cara Que... Ech Porque é a cabeça, cara Ela está viva ainda, tá? Que? Por causa do cérebro Ele não matou o cérebro pra manter ela viva Não, eu já vi Dá pra matar? Vai, pega Não tá suas coisas ali em cima? O boné deve estar ali em cima O boné não, é o rádio que tá aqui Eu quero ver esse aqui Cadê o boné? Onde é que você deu o boné? Deixa ele no bolso, tá ligado? Pisa Não, não pisa não, o que é isso? Acho que tem que pisar Vai ter que pisar, eu acho Desconhecida, ele nem falou o nome dele Desconhecida, sabe? Quero dar o boné pra ela, cadê? Eu tô com o boné assim Sim, mas eu quero ir Fala, fala de novo Ah, é, você tá sem tempo, né? Ok Sim, mas eu quero ir Tem um quarto ali escondido Tem um quarto aqui 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 escondido Qual caminho é? Trouxe lá Não, mas eu quero entrar aqui Tem um loot aqui Não, então você quer apertar o A e Aperta o Y Aperta o Y Aperta o outro lado Não tem nada lá Podemos ir? Claro É, ela tá nesse quarto E ela tem mó cota também, né? Eu acho que ele vai levantar Eu acho que ele vai levantar Eu não acho que ela acertou Tipo, no cérebro dele Não, mas você está na cabeça, cara Salva, é óbvio que ele vai levantar Não Isso é o filho dele? Não, não Não, não Mas ele acha que eu sou um zumbi Última bala Foi a última bala Foi a última bala Sim, eu tenho conhecido Deve ter Você está cobrado em toda essa Doce coisa É o sangue É o sangue É o sangue É o sangue Esse sangue veio de onde? De zumbis. Não, mas de qual? De onde? Aquele que você estourou a cabeça dele, que foi tipo o último que a gente matou, depois dele e ninguém vai ir em cima de ti mais. Mas ela vai. Não. Espera, o que que... Tadinha! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cara, por mim, eu pegava a minha camisa e dava pra ela. Ela vestia a minha camisa. E se alguém mordesse a bochecha dela, e aí? Aí eu enfiava ele inteiro na minha... Toma aqui um rim, olha. Aula de ciência, vamos. Olha a tripa, esfrega a tripa, não sei. Usa como cachacol, vai. Esfrega a tripa, vai. Tá, pelo menos isso é um jeito de se camuflar, né, velho? Isso é uma descoberta, tem que falar isso pra eles. Putz! Oh, minha filha! Passa no cabelo dela! Tadinha! Tadinha! Tá frio isso, cara, que agoninha. No braço aqui. Vai passar no rosto dela. É tão... gross... Não, não ouço não, não ouço não, não ouço não. Não ouço não, não ouço não. Olha no braço. Não fala que foi aclaudido. Aí. Isso pode ser. Eu espero que seja. Putz! E você está se esquecendo de algo. Eu achei que ele ia fora. Eu achei que você ia fora. Obrigada Pô, podia ter levado o walkie-talk dele e o meu, né, velho Meu Deus do céu Nossa, tô embaçado Lá, sem óculos Eu sem óculos Na verdade, eu tô sem óculos agora Ele fingindo que é um zumbi andando Que é um zumbi Tá, vai andando Se liga Pede a cena, pede a cena Pede a cena Pede a cena Esse mano, muito HD aqui Tá, eu tô indo pro lado errado, não? Não, não, não pode ser Olha pro outro lado, lá Pra cá? Não, pro outro lado O que foi? Continua olhando, continua olhando Continua olhando Pro outro lado Aí, aí Não, não f*** Vamos ver se os pais delas Os pais dela Não f*** E eles estão juntos Ele tá, ele tá esmaiando Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento Cara Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento Cara Eu sabia que em algum momento Eu ia ver os pais dela E ela ia ver Por favor, não Eu tô morto, minha filha Eu tô viva aqui, ó Por favor Tá quase morto Eu não me preocupava Eu, 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 eu Eu, eu pensava que você me deixe Eu, eu, eu Eu vi os meus pais Venha aqui, boy Eles estão mortos Eles realmente estão Eles estão mortos Eles realmente estão Eu vou proteger você. Não, 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 isso é louco. Eu te salvou. Nós estamos seguros aqui. Eu nos liguei. Pegue essa porta aberta. Eu não consigo. Faz isso! Não, é porque se eu morrer ela está fugindo. Foi apenas um pouco aberto quando eu encontrei. Eu a fechou para nos manter seguros. Está muito mal. Um, dois, três... Vai, Yama! Você só tem um braço, tá? Só tem um braço. Eu só tenho um dedo no controle. Eu não consegui não, tá? Você não vai conseguir, só tem um braço. Você não faz isso. Por que você faria isso? Não, não. Isso não é verdade. Sim, é verdade. Desculpe, Clementine. Eu deveria cuidar de você. Eu não posso agora. Eu sei. Não. Não. Tem um mano ali. 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 Boa, boa garota. Vamos. Pode ser um pouco mais lentamente. Eu te ajudo. Eu te ajudei. Isso não vai dar certo, cara. Nossa, eu não estou mais bem animado nesse episódio. É, os episódios saíram diferentes. Saíram muito diferentes. Muita distância de... É, uma distância de tempo. Você ajudou. Cadê? Você ajudou. Você ajudou, garoto. É um problema lá fora. Eu só queria me arrumar. Foi difícil. Eu não sei como você fez. Mas você fez bem. Continua. Estamos quase lá. Onde você é? Me dá um botão pra eu apertar. Por isso que falo isso logo. Estou fora do roleplay. Estou morrendo. Estou morrendo. A porta está aqui. Não, não, não. Espera aí. Agora... Calma aí. Eu não posso. Eu apertei muito rápido Tá, vai, me bota de novo, vai Ah, vai! A minha voz se espirou Ah, eu consegui! Eu não consegui, eu vou ter que pegar Você vai ter que ter certeza que eu não me turno Não, 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 não Agora eu percebi isso Não! Você sabe o que você quer fazer Não! Eu não posso! Não, 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 não Desculpa, desculpa Nós vamos descobrir tudo Não se preocupe Apenas, comece a abrir essa porta Está fechada Não é grande É apenas uma janela de um litro Apenas com a mão Tem alguma coisa no chão, não? Olha, olha, olha Abaixo? Aí Tem um taco de beisebol Isso é normal, normal lá fora Não sei se é normal aqui Não sei se é normal aqui É, se o cara vier te assaltar Você tem um taco de beisebol abaixo do negócio Aqui você levanta a mão Lá fora você dá uma Uma paulada no maluco Eu tenho que abrir essa janela Para que você possa entrar, ok? Ok Cuidado pelo bolo Bom trabalho E agora? Não se preocupe de ele, amor Você é inteligente 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 Bem ali Eu vou te levar em lá Não se preocupe Nós estamos fazendo bem Cadê ela, cadê? Cadê ela? Cadê ela? Use ela para entrar no loco Dá para cair Apenas 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 Ele está Ele está Ele está Isso vai ser fácil Ele tem Um Ele tem uma arma também Uma algema ali Aqui Oh, aquela gema está muito agrada Ei, começou a tocar uma música Ok, né? Não é bom Ei, ei, ei Mas? Bad engine, Yumi Não, não, não 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 A gente dá um tiro Você mete essa de novo Ah, ela vai me... Ela vai me... Ai, cara Me desespera Fala que ama ela Pode pedir a gemar ele também E ela pegar a arma Pode pedir a gemar ele também E ela pegar a arma Eu não sei o que Você pode fazer isso Só se cuidado Move ao lado E pague a frente E pague a frente Se ele ficar perto Sim Você pode fazer isso Não quero mais Não, 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 não Oh, p*** Não, 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 não O que eu quero ganhar primeiro? A arma O que eu quero deixar claro que ela vai se lembrar disso? Sim Não, não, não Não, não Não, não, não Não pode fazer nada, não pode fazer nada. Não, mas tem uma maranha! Cadê o seu braço agora? Ah, tem o seu braço. Ah, você jogou pra ela, mas você não bateu nele. Toma! Mas esse cara é bem ruim. Cara, ele teve todas as opções do mundo ali. Ele só é ruim mesmo. Ele é burro. Cara, você tem que sair do de mim, velho. Ele se acabou na cabeça. Não, não fico com o amor. Não, 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 não. Não, não, não. Great, Clem. Good job. Você está forte, Clem. Você... você pode fazer qualquer coisa. Mas eu sou pequena. Mas eu sou pequena. Não significa nada. Você vai ver alguma coisa ruim, mas... É tudo bem. Minha pais... É tão horrível. Eu não consigo imaginar, querido. E agora... você... Por favor... Por favor, não seja um deles. Por favor, não se torne um caminador. Por favor, não se torne um caminador. Por favor... Não... É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Clem... Eu estava estando sobre a duck holding a gun. Foi tão difícil. Eu desculpe que você está nessa posição agora. Eu não diria nada para você não ser. Mas você só tem que olhar para mim. Close your eyes e be thankful que você nunca tem que ver mim como um deles. Você pode fazer isso. Eu sei que você pode. Ok, Le... Eu posso fazer isso. Eu... Eu... Eu posso. Fai domínio e Krista. Eles estão fora da cidade. Por o trem. Você lembra como chegar lá? Sim. Bom. Eles vão cuidar de você. Não é agora. Tem que ser agora. Agora vai. Mexe. O... 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 O que é isso? 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 É isso? Ah cara, por que que ele não falou, Laje? Eu não to bem, cara Por que que ele não falou? Por que que ele não falou, Laje? Eu odeio que esse jogo não faz chorar que não é a primeira vez que eu joguei ele aí Ah cara Ah cara Que dor Que dor Que final vacio, cara Olha ali Removeu o braço do Laje Você e 71% de jogadores removeram o seu braço Você perdeu a Perdeu a calma Você e 25% discutiram de forma calma com Kenny Você deu suas armas Você e 59% de jogadores deram suas armas Você matou o Raptor da Clementine Você e 57% não mataram Ué, não mataram? Não, você não matou, foi a Clementine que matou Ah tá Você impediu que o Laje se transformasse Você e 63% dos jogadores te fizeram questão de que ele não transformasse Ah que dor Ah que dor Ah que dor Ah que dor Starte No meu head canal ele fala eu te amo com a menta e ele morre Não quero nem saber Ai meu Deus Olha as respostas Você Eu me chamo racista Calma Você Defendeu o filho dele na farmácia Você contou sobre o seu passado Você matou o filho dele Pra que ele não pudesse matar Ele foi perdido Pro enxame Enquanto tentava salvar o Ben Você achou água pro Duck quando ele precisava Ela se atirou Quando ela teve que Enfrentar a morte do próprio filho Você chamou ele De racista Você confiou ele com o machado Apesar da sua vendeta Larry morreu no No Coisa de carne Na fazenda Você tentou reviver ele com CPR Com A manobra de Heimers Você Você protegeu ela Quando os suprimentos faltaram Você escolheu Revelar seu passado pra ela Ali ele roubou O RV e nunca mais foi vista Aí o Omid Você ajudou ele a entrar no trem Você foi separado Com ele Depois que Passaram pela placa Acho que apertava Vai aparecer mais coisa Então eu não fiz duas escolhas Da Katia Duas Duas alternativas É Duas alternativas Ah tem outra Você defendeu o Ben Quando ele foi acusado De roubo Você Continuou do lado do Ben Crawford O Ben caiu pra morte dele Num Num beco da savana E você pediu pro Ben Continuar te ajudar A procurar Clementine Aí a Calma Não lembro o nome dela Obrigado Você Confiou nela Com seu passado Você salvou a vida dela No custo de outra vida Ela foi morta Pela Lily Você concordou com ela Contar aos outros Sobre o seu passado Todas essas são coisas Que dava pra Dava pra ter feito Diferente Ah Você Conheceu ela No pior dia Da sua vida Até agora Mostrou sua mordida Pra ela Falou pra ela E o Omid Que te encontrassem No trem Ah não Pediu pra ela E o Omid Cuidarem da Clementine Você estava com ele Quando encontraram Seu irmão Ele morreu Pelos zumbis Atacados Na farmácia Aí é o Duck Aí você Ajudou a vida dele Na fazenda do Herschel Você brigou Que ele não Estava mordido Em Macon Você atirou nele Antes que ele Pudesse se transformar E você deixou ele Ser seu sidekick Pra Resolver o mistério Como assim? Deixou ele ser o Robin Naquela parte Você não lembra? Tipo a do A do moleque No sótão? Não Você deixou ele ser o Robin Ah tá Sim Não é o Robin Ele te ajudar a achar o Achar o O mistério lá Sim eu me lembro Não é o Dick É literalmente o Robin Ele falou que ele ia ser o Dick Grayson E aí sabe quem é o Dick Grayson É o Robin Ah sim Eu me lembro Continua Acabou Não teve o John Não teve o John Então ele realmente morria lá Não é porque tipo não tem Tem umas Tem uns personagens que eles não são relevantes Gente para oferecer Ah que espécie Dói 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 Eu tô com remédio de ansiedade aqui Eu vou tomar ele Tô com uma arma aqui Eu vou tomar um tiro É isso que eu vou Tá doendo Ai cara Vazio É uma coisa que eu fico triste O que? Porque ele foi transformado E você ouviu a mordida né Não é porque eu ouvi a mordida Mas porque Porque ele gastou a única bala no cara E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto